Fala galera, tô aqui de novo, hoje eu vou falar com vocês sobre maquiagem masculina Pra homens e mulheres que querem começar já aprendendo a lidar com esse tipo de pele Eu vou informar o que eu faço em casa Bom, existem vários processos, tanto dentro do salão quanto fora do salão O meu perfil, ele cabe aos dois processos, já que eu sou profissional há 12 anos só numa empresa E 16 anos de carreira, no total, pra vocês seguirem com mais praticidade no dia a dia Você vai conseguir utilizar dessa maquiagem pra foto, vídeo, pra trabalho, reunião Ou até mesmo pra um casamento, pra casamento, pra foto, pra tudo isso você precisa sim de uma maquiagem Já que hoje a gente conta com aparelhos de alta resolução E aí sim vai ficar muito mais prático, muito mais saudável pra você e pra quem tá trabalhando esse resultado Pra você que é iniciante, intermediário ou profissional, esse vídeo cabe a todos vocês É muito mais importante ainda vocês curtirem, comentarem e até compartilhar com pessoas que têm a ver com esse assunto Profissionais que não conseguem compreender ou até mesmo que você queira ajudar pra poder dar aquele upgrade na carreira Se você tiver alguma dúvida ou surgir alguma dúvida mediante a qualquer assunto relacionado, deixa aqui nos comentários E se você curtir esse vídeo, você vai me ajudar muito a continuar mantendo esse trabalho É muito importante a gente hidratar essa pele Justamente pensando que o homem não tem costume de hidratar sempre E inclusive hoje no mercado você encontra produtos, até mesmo sabonete, pra você hidratar durante o banho Utilizar do melhor sabonete pra lavar o rosto é importante O seu dermatologista pode te ajudar a escolher ou até mesmo uma marca conceituada dentro de uma farmácia Ou até mesmo numa loja de cosméticos com profissionais adequado pode te orientar quanto ao melhor produto a utilizar Pensando na hidratação, muitas pessoas acabam tendo essa recusa Medo de causar mais oleosidade ou excesso de brilho O que é o que o homem mais teme Excesso de brilho numa pele masculina pode causar até a impressão de desleixo ou mal cuidado Nessa maquiagem você vai aprender a controlar esse excesso de brilho, a luminosidade Vai pontuar qual a melhor forma de aplicar o produto ou até mesmo o melhor produto e formulação pra você utilizar durante a maquiagem A performance da aplicação é sim considerável E que essa maquiagem com o tempo ela vai oxidar mantendo sim a sua pele mais natural Os produtos descritos aí durante o vídeo vai estar na descrição com o resumo dos melhores preços E utilizados por mim tanto no salão quanto em casa A gente começa aplicando um hidratante sobre os olhos Isso é muito importante e muita gente acaba não falando Vocês encontram vários produtos e o ideal é que você busque essas informações numa farmácia ou com um profissional Em seguida da hidratação dos olhos a gente vai hidratar os lábios Consequentemente a gente vai hidratar também utilizando um tônico Ou pode utilizar esse método antes mesmo de fazer a lavagem do rosto Limpando bem um dia anteriormente justamente pra sua pele já absorver essa hidratação O próximo passo a gente vai utilizar das bases A escolha da base ideal vai depender mesmo do tom que você tem na sua pele O ideal é você identificar se você tem uma transição de cor de pele Se ela tem um excesso avermelhado, se ela tem um excesso de tom amarelo Vocês encontram bases que hoje tem uma performance de tecnologia Que vai se adequar e corrigir esses tipos de vermelhidões Ou até mesmo um tipo de mancha Você pode encontrar algum corretivo que vai ser específico Ou se você tem alguma mancha ou até mesmo algum melasma que seja muito acentuado A base de aplicação com os dedos ou até mesmo com a esponja Pode deixar o resultado ainda mais natural e prático Depois da gente utilizar das nossas bases a gente vai pro produto triunfo Independente se sua base já tem o efeito de pó O mais importante é você ter um pó pra justamente reaplicar durante o seu evento Ou durante o dia É o pó que vai deixar sua pele mais natural Existem vários tipos de pó Desde os mais finos aos mais grossos Alguns que já tem a tecnologia justamente pra se adequar à câmera É você utilizar o produto que você possa consumir independente do seu bolso Ele vai constituir uma conexão com a base e seu corretivo Ele vai impedir que sua base e seu corretivo criem excessos de brilho E até mesmo ele vai se adequar à oxidação natural Que vai acontecer durante o dia, minutos ou horas As bases e os corretivos normalmente já contêm filtro solar Não custa nada você utilizar também do seu protetor solar Se você quiser ainda mais, você pode utilizar um protetor do dia a dia Sem nenhum pigmento Ou até mesmo esses pigmentos hoje fabricados pela indústria Que você pode personalizar Durante a aplicação, antes e depois É muito importante você utilizar da água termal Mesmo fora do banho, com maquiagem ou sem maquiagem Saiu do banho O pH contém na água, cloro ou a outra substância Seja qual for uma água mineral ou não A água termal Ela vai equilibrar a flora do seu rosto Ou até mesmo do seu corpo Então você pode utilizar antes de começar No seu dia a dia Ou até mesmo durante e depois da sua maquiagem A gente já aplicou todos os nossos produtos O ideal mesmo é você conferir Repassar em todas as áreas Que realmente você não vai ver Porque as pessoas vão ver Principalmente a área do pescoço Atrás da orelha Ou até mesmo na orelha Segredos e até mesmo um dos detalhes mais importantes Para maquiagem masculina É você tirar o excesso de brilho Da barba ou pelos Já evitando a aplicação próxima do couro cabeludo Você pode tirar o excesso também Utilizando um contonete Ou até mesmo os dedos Com um pouco de água Ou água termal Ou um fixador de maquiagem Que você vai utilizar também Para fixar e melhorar a tecnologia Dos produtos já aplicados Um dos meus segredos Que eu utilizo muito Tanto para mim Quanto para os meus clientes Sim É o rímel transparente Utilizado por mulheres ou homens O rímel transparente Vai deixar os pelos no lugar E também vai trazer um vício adequado A sua pele e seu pelo Se você quiser manter aqui O sombreamento E devolver o sombreamento É importante você utilizar Do pó bronzeador Você pode acentuar Nas áreas que estão realmente sombreadas E que tem fundo É assim que você vai conseguir Trazer mais profundidade E naturalidade A sua pele Se você errou Utilizando algum tipo de pigmento Tanto na base Corretivo Ou até mesmo no bronze Ou pó O ideal é você utilizar Da sombra Aplicada justamente Próximo ao nariz Ou até mesmo nos olhos Para poder devolver A naturalidade da sua pele Se você teve muitas dúvidas O mais importante É você deixar aqui no comentário Se você tem algo a agregar Ou até mesmo Quer responder A algum dos usuários Seja bem-vindo Deixa aqui O seu comentário Porque a gente vai amar Receber suas dicas Aqui embaixo Eu vou deixar na notificação Ou descrição Todas as informações Dos produtos E produtos que você Possa utilizar Para substituir Um passo a passo Adequado E a melhor fonte Para você buscar Essa pesquisa É a fonte Que eu recomendo E eu garanto Que você vai gostar E eu acho que é isso Muito obrigado Por me acompanhar Aqui no canal Segue para o próximo vídeo Nessa playlist Ou nesse próximo vídeo E aqui na frente Você vai encontrar Um link direto Para você se inscrever No nosso canal